Música Fala galera, como pedido aí nos vídeos anteriores, pediram pra gente colocar o cabo de madeira No meu 381 Velho de Guerra Então esse cabo aqui eu tirei em 1996 e coloquei o cabo de borracha Hoje vai retornar a tala original que é de madeira Veio com essa tala aqui Atiraremos tanto com a de borracha quanto com a de madeira Pra saber a diferença, se é melhor ou pior Eu acredito, não vai dar diferença nenhuma Porque é gosto de cada um Se gosta de borracha, tudo bem, se gosta de madeira, tudo bem Não sei se vai amortecer muito mais essa borracha E detalhe né, essa tala de madeira veio com o revólver Veio com o revólver Eu não sei, acho que as de hoje em dia vem tudo só de borracha Eu não tô sabendo também Então vamos lá pra troca Muito difícil o que é Rubinho, algum revólver de Taurus vem com tala de madeira? Não Todos eles vêm com as de borracha Borracha? Foi ele de borracha? Esse aqui do Kita veio com essa tala de madeira É que antigamente só vinha né, acho que a grande maioria vinha com tala de madeira Mas tem hoje muito tala de madeira de embulha né, pra se trocar E tem um monte de gente trocando Tanto que a gente tá colocando um expositor ali Alguns já com tala de madeira Quando eu troquei não era tão difícil você pôr o parafuso? Rapaz, agora não consigo nem enxergar direito Também Fiquei diferentão né O que que tu acha? Mais bonito né Ah, muito mais bonito Eu quero que de grip Grip de pega É uma tala de madeira Mas não é aquelas empunhaduras Que nem a galera faz hoje em dia Faz umas empunhaduras maiores né É Olha, ela é bem mais fina do que a de borracha Eu acho que pra portar vai ficar mais confortável Até do que a de borracha Vamos empunhaduras Vamos empunhaduras A empunhadura ficou dura A empunhadura mesmo Esquipei mole É, mas sei eu Vamos atirar né Vamos atirar né Então Com o cabo de madeira original do revólver Vou dar três tiros De 1900 e quanto? Esse revólver eu comprei em 1996 1996 Essa madeira aqui é de 1996 ou antes Não sei se ficou esteticamente melhor ou não Vamos ver atirando Mas é véio Véio e bão Eu vou atirar no ombro direito do peão lá Direito ou esquerdo? Ombro direito dele Ah tá Não é ombro Quem disse que ele tá de frente? Ele tá de costas Idiota Agora você lá Vai atirar no ombro Você tá vendo os olhos dele? Eu achei que ele esteja de costas Ali não tá escrito Eu interpretei que ele tava de frente pra mim Nunca tira pras costas né É exatamente Mentira Acertou meio no meio? Vou tirar Acertar o olive Vamos lá então A gente já conversa Até mais Até mais Aqui ó Um eu sei que acertou aqui Outro aqui e outro aqui Eu mirei aqui Esses três aqui É Não, quatro ele batira Batira lá Mas mire aqui ó No K5 No K3 No K4 No K5 No K5 ali ó K5 Quantos tiros der? Três Três Essa é palma Você sabe contar com a defesa? Eu dou uns tiros Eu dou uns tiros Nossa, do lado, do outro Do lado, segundo tiro Mas eu mirei no K5 Exato Vamos trocar agora o cabo e atirar de novo? Vamos ver se o cabo tá dando diferença na mira Vai ser Não é nós Não, mas nem a mira que tá É a mira que tá Tem regulagem dessa mira aí? Tem Tanto de altura como lateral ali ó Fica ajustar na altura e na... Acho que é a altura que tá O que eu mirei? Bem que eu acho que eu mirei Baixar ela aqui que tá ó Esse aqui tem que baixar ó Então agora vamos parar A empunhadura de borracha Empunhadura de borracha Empunhadura de borracha Mas essa... O que que acontece? Aquela de madeira original Ela é bonita só que ela é pequenininha Daí o revólver é grandão Então a tua mão não fica tão firme Agora se põe a de borracha que é maior por exemplo Daí já fica com a mão mais cheia Mas pega essas... Não vão mudar Bom eu vou atirar No K3 de novo Só com empunhadura de borracha Vamos ver se dá muita diferença Acho que só tem dois tiros aí Tem que pegar mais Tem que pegar mais Tem que pegar mais Ombro direito E aí mais macio né? É o de borracha é... Não sei se é porque a gente tá mais acostumado Os três juntinho ali no... Mas olha aqui ó Esse foi o grupamento com o cabo de borracha Minha grupa aqui é melhor Porque esse tipo é de borracha Vamos ver se é o balde de banana 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 Vai lá Você vai mirar onde agora? É K2 K2 Aqui você confundiu tudo Mira só no K2 O meu foi aqui os quatro subindo Vamos ver só no K2 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 A punhadura é outra coisa né? Ou melhor A punhadura é bem melhor assim Esse que é um negócio É Aqui esses três Bem melhor agrupado Mas é que viu Esteticamente a de madeira é mais bonita Mas essa aqui pra você atirar é muito melhor Não adianta Muito mais confortável É o pneu do Rubinho Vem atirar Tem borracha? Sim É A de madeira é bonita Mas... Vem aqui na regaça Atira Onde você tirou? Tá cinco Eu vou atirar na cabeça Cinco Dez metros? Dez metros Quantos tiros? Três Agora você ia ficar com o pau Deu uma... Variação de altura Eu tirei mais rato né? Esse, esse, esse Tá A questão é... Tá, tá pegando pra direita Você mirou no K3, deu aqui ó Sim Então tá dando pra cima e pra direita É, nós temos que regular Nós regulamos outro dia Vamos aqui, tirar a opinião aqui dos cabos agora Ah, então tá Vamos ver a tua opinião Tua opinião quanto aos cabos de madeira e de borracha Na minha opinião o cabo de borracha pra atirar é bem melhor Bem melhor Que esse cabo de madeira né? Que esse cabo de madeira É Que esse cabo de madeira Porque esse dia atrás nós pegamos um revolver que vem com o cabo de borracha original E o cliente comprou a talha de madeira de embui ali Uhum Mas mudou completamente o tiro dele Precisão Porque a empunhadura era muito melhor Mas esse cabo de madeira é melhor a empunhadura do que aquele cabo de borracha Ah, o inverso É Esse cabo de borracha é melhor do que a empunhadura desse cabo de madeira É, eu, o revolver meu Não é à toa que eu troquei em 1996 pelo de borracha Eu vou continuar com o de borracha Esteticamente é mais feio, mas pra mim interessa é precisão Beleza? Encerrando o vídeo Encerra aí Galera Beards é uma marca de roupas Jaqueta Moletom Calça Camiseta Boné Um monte de coisa Na descrição tem o zap Na descrição tem o site também Pra quem quiser adquirir E Agradecer também Agradecer o show Acho que o do show pano A Rubinha aqui Que emprestou pra nós O point Emprestou pro point Pista e tudo mais Ah, o pessoal também da pavê que mandou pra nós os abafadorzão da Oroca Da Oroca Olha esse camuflado Top piseira Top piseira E bom hein Até a próxima, obrigado Tchau 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 Tchau